Aí, filmando. Eu sou tremendo demais, né? Aí, cara, tu tremendo. Não, não tem problema, não. Luta, YouTube. Todo mundo vai pensar que é terremoto. O cara tava jogando e filmando ao mesmo tempo. Não, gente, tem tempo, meu Deus do céu. Não, gente, tem tempo. Não, gente, tem tempo.